Muito boa noite, estamos aqui no estúdio da Rádio Portugal Somos Nós e não é que no momento que eu terminei a emissão, em direto recebi um telefonema aqui do Mano Laginha que estava aqui à porta e com uma surpresa um casal, um casal muito conhecido aqui da nossa rádio que é a Teresa do Canadá e o Tony vieram-me visitar aqui aos estúdios da Rádio do Canadá é verdade, chegaram quando? Chegaram no dia 8 e hoje foram ver aqui o Mano Laginha tocar a Setúbal e vieram aqui à Rádio, dizeram olá a todos Come and say hi Alô O Tony fala português Tony diz lá boa noite Boa noite a todos e é bom estar aqui com a Rádio Portugal Somos Nós Uau Uma surpresa muito agradável receber este casal do Canadá fizeram questão de vir aqui à Rádio Portugal Somos Nós são ouvintes, são amigos e claro quiseram vir aqui à Rádio dar-nos um miminho e vejam só que eles vão estar no Leças do Barreiro a partir das 15 horas no baile do Laginha e sabem quem vai lá estar também? Laginha Isto hoje é tão especial que até vou tocar teclas, imaginem bem É verdade, o Laginha que não sabe tocar teclas, ele toca... Nem botões quanto mais teclas Ele toca botões, hoje vai-se arriscar aqui com a minha gaita que eu também tenho uma gaita bonita que a minha gaita vai tocar aqui qualquer coisinha para a gente Vambora lá, Laginha Uma vez que estamos em homenagem a uma pessoa que deu tanto à música, não é verdade? Roberto Leal Vamos só aqui, só um bocadinho, porque eu também não sei tocar mais em teclas mas o Rundo tem aqui este acordeão no estúdio que simpaticamente oferece às pessoas que visitam aqui o estúdio e até hoje, em tom de brincadeira, vou tocar aqui um pouco e os nossos amigos vão bater umas palminhas Vamos lá, fazemos a festa E agora uma coisa nunca antes vista Ricardo Laginha ao tocar teclas E Nuno ao tocar viola Será que somos capazes? Eu não sei 3, 2, 1 Ah, vai do pé, vai do pé, vai do pé Foi assim que meu ouro prendeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.